Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre os relógios inteligentes e tudo o que eles podem fazer, como alertar sobre e-mails e mensagens, acessar fotos do seu smartphone e muito mais. Olha só! Empresas como a Apple, Samsung, Sony, entre outras, lançaram relógios inteligentes, também conhecidos como smartwatch, que funcionam junto com os smartphones. E dá pra fazer tanta coisa com eles, como visualizar as mensagens recebidas, compromissos na agenda, previsão do tempo, notificações de redes sociais, acessar fotos do álbum e controlar a reprodução de música. Ou seja, você só vai precisar tirar o celular do bolso para atender ligações. E sabe o que eu achei bem legal? O smartwatch também pode controlar os batimentos cardíacos e a quantidade de exercícios que você faz no dia. Ah! Também dá pra usar o comando de voz para acessar o assistente virtual. Ele pode ajudar a fazer pesquisas e programar alarmes através do relógio. O melhor de tudo é que a bateria dura uns dois dias, dependendo de quanto você vai usar o relógio, né? Então não precisa ficar se preocupando em carregar toda hora igual o celular. E tem mais! Se o relógio for Android, é só entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app Android Wear. É ele que vai conectar os dois aparelhos, tá? Depois, é só seguir as instruções pra conectar tudo. Agora, se o relógio for um mote da Apple, ele só é compatível com o iPhone e o aplicativo pra conectar com o celular já vem instalado no smartphone. E aí, gostou? Espero ter ajudado!